E belezinha pessoal, TV FLP no ar mais uma vez, aqui é Felipe Lopes que vos fala e estamos aí com mais um vídeo aí de Aerotrack Simulator 2 para apresentar aí finalmente a nova DLC, a tão esperada Vive La France, que tem data de lançamento marcada para 5 de dezembro né galera, depois de tanta atualização aí da SCS, finalmente vai sair a nova DLC, por enquanto não tem preço ainda, mas hoje né, nessa data aí 28 de novembro, saiu o vídeo da SCS mostrando as novidades dessa DLC, então vamos lá galera, vamos lá que a SCS como sempre vem investindo pesado, nessa questão da ambientação né, que é uma coisa que aparece no American Truck Simulator também, em outros jogos da franquia né, o outro jogo da franquia, da SCS, então vamos lá ó, primeira imagem do vídeo, já tem essa empresa nova aí ó, bastante, bem diferente das empresas do jogo mesmo né, e você vê que vão aparecer mais estradas off-road né, fora do asfalto, o que é bem interessante essa mudança na paisagem também, mostra aí uma evolução do jogo né, bom para quem faz mapa brasileiro né galera, os mapas brasileiros agora estão aí né, o pessoal que faz mapa brasileiro vai se dar bem, porque vem muita prefab legal e parecida com a realidade do Brasil né, vive la France, é a nova DLC da SCS, que vem com o sul da França né, como eu mostrei na última live que eu fiz, naquele mapa né, com as 15 cidades, então vamos lá, ó, Provençal, você vê ó, a mudança na estrada ó, bastante prefabes novas ó, as faixas também de um jeito diferente, você vê um castelo ali ó, a paisagem foi toda ela recriada né, já mudou a paisagem da parte que existia e na DLC vem aí muito mais incrementada, a tônica da SCS é essa né galera, eles estão investindo nisso desde a Escandinávia que começaram a investir nisso, o American Truck Simulator veio tudo assim, e essa DLC da França não vai ser diferente, essa ponte aí ó, vocês podem reparar também na vegetação, ó, mais uma imagem do vídeo, o vídeo eu vou deixar no link da, eu vou deixar o link do vídeo na descrição do meu vídeo aqui, tá, vocês podem ver lá o vídeo oficial da SCS, vou deixar o link lá direitinho, ó, vocês veem ó, mais uma imagem aí de um caminhão fora do asfalto né, no off-road aí, na estradinha vicinal, ó, essa imagem eu gostei muito ó, essas casinhas antigas, tipo aquelas aldeias europeias né, muito comum em Portugal também, na França também tem, no interior, então ó, bem, bem legal ó, a paisagem bem interessante, ó, mais uma imagem, ó, muito legal galera, eu infelizmente não posso colocar o vídeo aqui né, porque o vídeo é da SCS, mas eu coloco as fotos aqui, você vê, mais um prefab bacana aí ó, um castelinho aí medieval, uma igrejinha, não sei, uma construção antiga, você vê que as cidades estão bem provincianas mesmo, como é o interior da Europa né, mudou um pouco a paisagem, porque as cidades do Aerotrunk 2 é aquele quadradão né, você tem um quarteirão que tem a oficina, a garagem e as empresas né, aquelas empresas de sempre, ó, um aqueduto, pra quem curte fazer mapa brasileiro aí do Rio de Janeiro ó, RJ Map, RBR, aí agora dá pra fazer o arco da Lapa maneiro ó, ó os arcos da Lapa aí ó, aí ó, RJ Map ó, se quiser mudar lá, prefab, agora tem a prefab oficial deles, deixa o jogo mais leve, outra foto da ponte, ponte maneiro aí ó, e ó, pelo visto vem empresa nova né, ó, outra imagem legal ó, tipo um VLT, tá vendo, essas prefab que não existiam no jogo né, e agora foi acrescentada aí nessa DLC, Viva Lefantz, que lança dia 5 de dezembro, olha que maneira essa marina aqui, muito show gente, tá muito bonito, realmente assim, a SCS nesse ponto ela tá caprichando, em outras coisas ela vacila, mas a gente tem que dar uma mão pra Matória, que realmente tá um trabalho muito bonito, pelo menos, aí agora vamos mostrar as novidades né, a primeira novidade são 20 mil quilômetros de novas rodovias, tá, essa parte nova da França, essas 15 cidades, vem a cresce 20 mil quilômetros de rodovias no mapa, é, paisagens famosas né, localidades famosas também da França, pra quem conhece mais a França aí né, o pessoal da Europa é que vai conhecer mais, a gente brasileiro nem tanto. 15 novas cidades, na live que eu fiz eu já tinha mostrado isso né, das 15 cidades aí que vão ser acrescidas ao mapa, é, a vegetação foi toda melhorada, vocês podem reparar ó, agora você entra onde tem vegetação, realmente dá aquela impressão de estrada mais interior mesmo, que não é tão cuidado assim, outra coisa aí boa pra quem medita mapa brasileiro, agora vai ficar muito mais realista né, é, novas cargas pra, pra fazer entrega, vem novos tipos de carga aí acrescido, isso é bom, entendeu que a DLC também não é só colocar cidade, coloca novos tipos de cargas, isso é bem legal, eu gosto quando acontece isso, é, novas indústrias e companhias, algumas companhias novas já entraram nessa última atualização na França né, mas eu imagino que venha mais alguma coisa aí, depois que sair a DLC oficial, e é isso galera, vive da France, Aerotruck Simulator 2.com, o vídeo da SS, eu vou deixar no link aí do, vou deixar o link na descrição do meu vídeo né, lá no nosso canal, certo, e o que eu tenho a dizer é que, assim, eu espero que não seja tão cara né, essa DLC, eu por enquanto não vou comprar, porque, eu acho, sei lá, não tô afim de comprar, eu tô um pouco aborrecido com a SS aí, mas assim, o trabalho tá bom, essa parte visual tá muito boa, mas eu acho que a SS pode começar a se focar em outras questões, né, em melhorar um pouco a jogabilidade, a questão de defeitos, dos caminhões, colocar um pouco mais de realismo na simulação, o jogo é muito bem feito, a simulação é muito bacana, pra quem tem volante, a imersão é melhor ainda, é, eles deram uma incrementada boa, colocaram caixa de marcha da Alisson, né, aquela de 6, 6 velocidades também, quer dizer, eles estão melhorando aos poucos, mas, não sei, vamos ver, eu espero que não seja muito cara essa DLC, eu gostei do que eu vi no vídeo, vídeo muito legal, assim, o jogo tá muito bonito, essa parte, essa região tá muito bonita, mas, eu não sei se vale a pena pagar o preço de um jogo novo, né, porque pagar 50, 60 reais, é praticamente um jogo novo, né, então, vamos aguardar, dia 5 de dezembro, galera, é a data, como eu previ na live, né, que sairia aí na primeira semana de dezembro, eles colocaram as últimas atualizações aí, pra já poder entrar o mapa, pra quem for comprar, e, então é isso, galera, eu, sinceramente, gostei, né, veredito final, né, da DLC, gostei do que eu vi, muito bonito, representa bem a França, lembram muito o TSM, né, pra quem jogou o TSM nessa região da França, vai ter aí uma referência, eu, talvez, assim, eu acho que o que poderia melhorar, já que a DLC é só pra aumentar o mapa, então, eu poderia também colocar já, preparar a Espanha, né, colocar uma cidade bem pertinho da fronteira lá, já deixar pronto Espanha e Portugal, porque, um Eurotruck 2 sem Espanha e Portugal, é muito estranho, porque o Eurotruck 1 tinha, cara, então, não entendi porque que não colocaram a Península Ibérica, mas eu espero que, eles investam nisso, eu gostaria de uma DLC maior, talvez, mas aí também demoraria mais a fazer, enfim, mas eu acho que, pelo preço que vão cobrar, poderia ter mais mapa, mas, o que fizeram tá legal, tá muito bonito, gostei, gostei, e, assim, fica a cargo de vocês, se vão comprar ou não, eu, por enquanto, não vou comprar, já aviso de antemão, que eu não comprarei, porque, é uma, retaliação, entre aspas, a SCS, porque eu esperava mais na empresa, principalmente com a American Truck Simulator, tá, eu acho que a SCS, tá enrolando muita gente, lançaram muita DLC boba de volante, essas bobeirinhas aí, negócio de pintura, de baú diferente, e agora, é que lançaram uma coisa que preste, né, poderiam ter lançado antes, e incrementando, colocar mais mapa nesse jogo, pelo amor de Deus, bom galera, então é isso, eu espero que vocês curtam aí, essa novidade, pra quem for comprar DLC, tá, eu sugiro esperar mais um pouquinho, pro preço baixar, mas, tá feito, certo galera, então tá aí a novidade da SCS, dia 5 de dezembro, na Steam aí, já, vendendo, e, é isso, muito bem meu povo, a TV FLP vai ficando por aqui, estamos saindo do ar, até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu, a TV FLP vai ficando por aqui,